Yuri Lestão acaba de ganhar para Portugal, no contrato de loja individual, a medalha de prata para Portugal nos Jogos Olímpicos. Querem comentar? Eu tenho que ir apanhar o avião para ir precisamente para o avião. Vamos embora, vamos embora, pronto. Então digo eu, digo eu, que é uma grande, grande, grande alegria, se a medalha de bronze foi uma grande alegria, não, mas se a anterior foi uma grande alegria, a medalha de prata é uma alegria maior ainda, excepcional. E vamos à espera de medalhas de ouro.